Fala pessoal, beleza? A gente tinha falado no vídeo mais cedo aí que ia trazer uma novidade, né? Pra quem não conhece, essa voz de locutor aí que vocês ouvem aí no... Pensava que o cara tinha uns 70 anos pela voz do cara aí. Aí essa voz de locutor que eu vou trazer pra vocês aqui, é o nosso parceiro aí, fechando a parceria agora com o nosso brother aí. E aí pessoal, tudo bom? Essa voz aí pra quem não conhece é do Rony, tá? Um monte de tutoriais aí que dão uma força pro pessoal aí no canal de troca de vidro. É um cara massa mesmo. Logo em breve aí que vamos tá utilizando a máquina do nosso procedimento lá no canal, hein? Só o pessoal que segue nós aí da... Logo mais a gente vai tá apresentando lá essa máquina aí, tá mostrando a nossa troca de vidro, utilizando a nova máquina, beleza? Valeu! Estamos aí... Ele disse que é tímido, é por isso que vocês não veem muito a cara dele lá no canal, né? Mas porra, assim é um cara do bem mesmo aqui, vem com o parceiro dele aqui também. Chega aí, como é o teu... É, rapaziada, tá de bom? Tá aí, os dois são fora, tem voz no futuro. Vai ser massa pra ver os vídeos lá, tá bom? Mas seria forte, Alka Prime e Rony Tutorial aí, ó. É isso aí. Vai vir muita coisa, hein, pessoal? Fica atento aí, você tá ligado que Alka Prime avança o tempo inteiro. Valeu! Tchau, 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 tchau.